Os jovens agricultores de até 29 anos podem contratar financiamento com juros mais baixos pelo Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A linha oferece até 15 mil reais com juros de 1% ao ano, com prazo para reembolso de até 10 anos. Os contratos podem ser feitos pelo Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste. Os detalhes estão no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário.